Que o Eça de Queiroz foi um dos maiores, se não o maior escritor português, com obras memoráveis como O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro e sua obra-prima, Os Maias, todo mundo sabe. Mas nem todos sabem que durante toda a sua vida o Eça também contribuiu com diversos jornais com textos sobre os mais variados assuntos, entre eles as notícias que chegavam das mais distantes partes do mundo. E esses textos não ficam nada a dever às suas obras mais famosas, porque neles ele também colocava o seu agudo olhar observador, a sua fina ironia. São dois dos ingredientes que caracterizavam a sua obra literária. E nesse vídeo nós iremos conversar sobre alguns desses textos reunidos aqui, em Ecos do Mundo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros e Ebooks, hoje conversando sobre o Eça de Queiroz e esse livro fantástico, Ecos do Mundo, um livro que já entrou e saiu várias vezes da minha lista de leitura e que esse ano eu incluí na minha meta de 12 livros e finalmente fiz a leitura. E é um livro que você não encontrará em nenhuma bibliografia do Eça, porque é uma obra exclusiva aqui do Brasil, lançada em 2019 pela Carambaia, nessa edição caprichada, capa dura, 450 páginas, muito agradável de ler. E eu tomei conhecimento desse livro através de um vídeo do Lucas, do canal Diário de Leitura, que é sem dúvida um dos melhores canais sobre livros, as obras que ele traz são sempre diferentes, bastante instigantes, com resenhas aprofundadas, muito bem apresentadas. O Lucas é realmente outro nível. Eu acho que todo mundo aqui já conhece o canal dele, mas mesmo assim eu deixo o link na caixa de descrição desse vídeo para quem quiser conferir a resenha dele sobre esse livro. E aproveitando, eu lembro a vocês que na caixa de descrição você também encontra os links para outros vídeos ou relatos aqui do canal, para as minhas outras redes sociais, para a minha lista de desejados da Amazon e também para a aquisição deste livro através da Amazon. Agora, como é um livro exclusivo, eu acredito que o estoque não durará muito tempo, então eu sugiro que quem se interessar, que garanta logo o seu exemplar, porque em breve esse livro provavelmente estará esgotado. E se você utilizar esse link para entrar no site e estiver com o carrinho de compras vazio, eu recebo uma pequena comissão que, no meu caso, é repassada integralmente para uma instituição de auxílio social. É uma boa forma de você também contribuir, sem pagar nada mais por isso. E eu deixo desde já o meu muito obrigado a quem puder colaborar. Ecos do Mundo é uma seleção de textos compilada pelo Rodrigo Lacerda. É bastante conhecido como autor e tradutor. Já ganhou diversos prêmios. E para compor esse livro, ele vasculhou toda a obra do Eça, escolhendo os textos mais representativos dentro da temática do projeto, que era de mostrar o mundo da época visto através dos olhos e da pena do Eça. E bem antes de iniciar sua carreira literária, Eça já trabalhava como jornalista, escrevendo críticas de arte, assuntos do cotidiano, impressões sobre a sociedade e a política portuguesas. Mas em 1871, ele fundou com seu grande amigo, Ramalho Ortigão, um jornal satírico chamado As Farpas, que durou alguns anos, mas a contribuição do Eça foi só no ano inicial. Porque em 1872, ele foi nomeado cônsul em Cuba, indo morar em Havana, onde era responsável pelo bem-estar dos colonos chineses, que iam trabalhar nas plantações de cana, substituindo a mão de obra escrava. Isso porque Portugal tinha alguns enclaves coloniais na China, especialmente Macau, e a grande maioria desses colonos chineses vinham de lá, por conta da semelhança entre o português e o espanhol. Então, tecnicamente, esses colonos eram portugueses. E, depois disso, ele ainda iria trabalhar como diplomata na Inglaterra e na França, onde morreu em 1900. E, além desses períodos de moradia no exterior, ele ainda viajou por um bom tempo, conhecendo toda a costa oeste dos Estados Unidos, uma parte do Canadá, Egito, a Terra Santa e outros lugares. Particularmente sobre o Egito, há um livro dedicado exclusivamente a essa viagem, que também já foi para a minha lista. Esse também está à venda na Amazon, mas só em e-book. E, durante todo esse tempo, paralelamente à sua carreira diplomática e às suas obras literárias, ele continuou escrevendo para vários jornais, inclusive alguns brasileiros. E, durante a sua vida, o Eça só publicou um livro contendo esses textos jornalísticos, chamado Uma Campanha Feliz, que continha justamente as suas contribuições ao Asfartes. Depois da sua morte, esses artigos avulsos foram reunidos e lançados em diversas publicações póstumas, até que, em 1992, foram lançados em uma edição completa, em sete volumes. E é desse imenso material que saíram os textos selecionados para esse volume, que vão de 1871 a 1899. O diferencial dessa obra é que as outras publicações geralmente traziam textos agrupados pelos locais em que elas saíram originalmente, pelos veículos, e, com isso, os temas eram os mais variados, às vezes, dentro do mesmo texto. Aqui, ao contrário, o organizador agrupou os textos de acordo com o país a que se referem. E o livro é dividido em quatro sessões, as três primeiras dedicadas a países específicos, com os quais o escritor tinha uma ligação maior. O Brasil, claro, era a ex-colônia portuguesa, e onde o Eça era muito lido. A França e a Inglaterra, onde ele morou por muito tempo, exerceu funções diplomáticas e, com isso, conseguia conhecer mais profundamente aquelas sociedades. E a última parte, que ocupa quase metade do livro, é dedicada, então, ao restante do mundo. No prefácio, o organizador explica que optou por não incluir nenhum texto que fale especificamente de Portugal, porque ele queria justamente destacar esse caráter mais cosmopolita. Além do que, as impressões do Eça sobre seu próprio país já aparecem implicitamente na sua ficção. E, como o compilador aqui diz, todos conhecem o Eça, o observador da sociedade e da mentalidade portuguesa. Mas o Eça, o observador do mundo, é bem menos conhecido. Só que as características da sua ficção, a observação aguda, o humor, a ironia, a inteligência, a escrita elegante, também estão presentes nos seus escritos jornalísticos. E a Klee, nesse livro, aplicados a assuntos, acontecimentos e costumes internacionais. Com isso, eles têm um outro sabor, porque esses textos são tão deliciosos de ler quanto os seus romances e contos. E é importante entender um pouco como era o mundo na época em que Eça viveu. Era bem diferente de hoje em dia, pelo menos na questão geográfica, porque na humana continua bem parecida. As grandes potências dessa época eram a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Rússia. Enquanto os Estados Unidos ainda ensaiavam um destaque internacional. Ainda não tinham nem sombra da relevância que conquistariam depois da Primeira Guerra. A América Latina era um zero à esquerda, com os países ainda tentando se estabelecer e conquistar seu lugar ao sol. A Índia e a África eram compostas quase inteiramente de colônias da Europa. No Oriente Médio, o gigantesco e outrora poderoso Império Otomano estava se esfacelando e os países orientais ainda eram locais atrasados, exóticos e cheios de mistério. Politicamente, a situação também estava bastante conturbada. Muitas questões diplomáticas, pequenas guerras pontuais aqui e ali, as potências colonizadoras brigando entre si, enfrentando cada vez mais revoltas nas colônias, as poucas monarquias ainda existentes tentando a todo custo manter a coroa na cabeça e permeando isso tudo, contendo as políticas entre os socialistas e anarquistas de um lado, querendo mudar tudo, e os monarquistas e liberais do outro, querendo manter tudo como está. Particularmente em relação aos anarquistas, parece que a situação era realmente bem séria, porque eles aparecem de uma forma ou de outra em vários textos aqui do livro. Mas o que o Eça faz aqui não é dar notícias. Ele pega os fatos e faz uma observação mais detalhada e de um jeito que a gente lê como se estivesse lendo uma obra literária. Alguns textos até parecem realmente contos. Ele pega um fato e começa a tecer observações sobre o tema que às vezes leva a conclusões totalmente inesperadas. E ele não trata apenas de política ou relações internacionais, mas fala também de temas mais variados, como sociedade, cultura, personalidades, casos curiosos, até mesmo de culinária e espiritismo. Ou seja, é um livro com uma temática bastante abrangente e que por isso mesmo mantém o nosso interesse durante toda a leitura. É claro que nem todos os textos despertam o mesmo interesse em todos os leitores e essa variação de temas também pede uma leitura mais atenta e vagarosa. O tamanho dos textos também varia bastante. Alguns são bem pequenos, apenas duas páginas, outros já têm mais de 30. E a escrita do Eça também não é das mais simples para um leitor que não está acostumado com clássicos. Então não é um livro para se ler inteiro na sequência. O legal é ir lendo aos poucos, um ou dois textos por dia, que foi o que eu fiz, porque essa aqui foi a minha leitura durante o horário de almoço por cerca de dois meses. Um ponto que eu achei negativo no livro foram as poucas notas explicativas, porque muitos dos fatos sobre os quais o Eça comenta eram notícias atuais para ele e tiveram relevância na sua época, mas hoje em dia são desconhecidas. Então em vários textos foi necessário uma pesquisa à parte para entender melhor sobre o que ele estava falando. Eu não irei falar de todos os textos, claro, mas alguns merecem um pequeno comentário. E como foi dito, a primeira sessão do livro é inteiramente dedicada ao Brasil. E nessa parte nós temos dois textos que foram bastante polêmicos quando foram publicados em jornais brasileiros. O primeiro é o brasileiro, que aqui não se refere aos nascidos no Brasil, mas é como eram chamados os portugueses que vinham fazer fortuna no Brasil e retornavam a Portugal cheios de maneirismos, de ares de importância, mas com hábitos tidos como de classes inferiores, como o uso de chinelos, por exemplo. E por isso era um alvo de deboches e piadas. E o outro texto é sobre uma visita de Dom Pedro II a Portugal. É um texto engraçadíssimo, em que o Eça brinca com a insistência de Dom Pedro em ser chamado apenas de Pedro, abrindo mão das regalias e pompas que poderia ter como imperador. Esse texto foi amplamente divulgado por aqui, recebeu críticas e réplicas dos monarquistas e também foi utilizado pelos republicanos como peça de propaganda. E por falar em república, em um outro texto, o Eça fala sobre a facilidade e a naturalidade com que a república deu fim à monarquia e explica ponto por ponto os fatores que levaram a isso, especialmente o descontentamento dos brasileiros com Dom Pedro II, que cada vez mais se dedicava a interesses particulares do que ao governo do país. Curioso é que ele conclui que seria inevitável um esfacelamento do Brasil em vários outros países devido à grande extensão territorial e às diferenças entre as províncias, hoje estados. E que, enquanto alguns estados evoluiriam para Chiles e Argentinas, outros virariam Nicaráguas. Curiosamente, não só o Brasil permaneceu unido, como hoje a Argentina está praticamente falida. E o tema retorna em um outro texto, Le Roi de Gilles Limétric, que é uma resenha de uma peça teatral que, em seu primeiro ato, fala justamente da luta pelo reconhecimento da República Brasileira pelo rei de Portugal. Mas, no segundo ato, acontece uma revolução contra o novo regente, que era um príncipe liberal, e o Eça conclui que o Brasil corre um sério risco de não estar percebendo a grande bobagem que fez em depor Dom Pedro II. Texto brilhante. Já o texto Espiritismo mais parece um conto ou crônica do que uma reportagem, tanto por contar uma história como por trazer diálogos. O Eça vai visitar um centro espírita em Paris, junto com um amigo brasileiro, e eu acho que só esse é o motivo para que o texto apareça na parte do livro destinado ao Brasil, já que a história acontece na França. E o Eça é bastante cético, mas essa visita acaba de uma forma bem surpreendente. E o último texto que eu destaco dessa sessão é um artigo do Times para o Brasil. Nessa época, o jornal Inglês Times publicou uma série de reportagens sobre os países sul-americanos e dá a receita para que cada um se torne uma nação desenvolvida. O jornal diz que o Brasil tinha uma grande vantagem sobre os vizinhos por ter sido colônia de Portugal. Mas o Eça rebate essa afirmação, dizendo que se o Brasil não souber gerir seus ricos recursos naturais, acabará tendo o mesmo destino das demais nações sul-americanas. Ou seja, de se tornar vassalo dos ricos países europeus. Não muito longe do que realmente aconteceu. E essa parte sobre o Brasil ainda tem outros dois textos. Um sobre a recepção exagerada que a famosa atriz Sarah Bernard recebeu dos estudantes quando esteve por aqui. E um outro relatando estranheza, porque é um fato importante como a Revolta da Armada praticamente não foi noticiado em Portugal. A segunda parte é dedicada à Inglaterra e tem textos deliciosos sobre costumes culturais, como o amor dos ingleses pelos livros de viagem. Fala também da relação do povo e do parlamento, que é bem diferente do que acontecia em Portugal. Porque na maioria das vezes os membros eram eleitos não por competência, mas por fazerem parte da aristocracia. Fala com admiração das contradições do primeiro-ministro britânico, de como as grandes fortunas americanas começam a se infiltrar na Inglaterra através de casamentos, e termina com um texto relatando uma encrenca que a Inglaterra teve com Portugal sobre as colônias africanas, que levou ao ultimato e à ameaça de bombardeio de Lisboa por navios ingleses. Mas talvez o texto mais curioso dessa sessão seja As Criadas Inglesas, em que ele fala da crescente onda de chantagem, de patroas pelas empregadas que descobriam seus casos amorosos. E com certeza essa foi a inspiração para que ele criasse a Juliana de O Primo Vasílio. Na terceira parte, sobre a França, o Eça fala muito sobre as questões sociais e culturais, menciona bastante o Emílio Zola e o Vitor Wu, que ele chama de Mestre Wu, e tem textos bem interessantes também, como o 1º de maio, em que ele conta o verdadeiro pavor que tomou conta de Paris por conta dos atentados anarquistas, e compara a covardia dos franceses da época, que fugiram da cidade, com os franceses de antigamente, que ficavam e enfrentavam os ataques, mesmo que com paus e pedras. E em outro texto, a propósito do Termidor, ele retoma o tema, dizendo que a Revolução Francesa, tão exaltada, já estava dando sinais de estar caindo no esquecimento, de não ser mais capaz de animar o povo e atiçar discussões. Fala também dos ideais utópicos dos anarquistas, do positivismo, do assassinato do presidente Carnot por um anarquista, e por que isso foi um tiro no pé do movimento, e conta a história de um político que, na contramão do que é usual, recusou o convite para assumir um importante ministério por considerar que não tinha conhecimento ou aptidão suficiente para fazer um bom trabalho, e por isso virou manchete na França. Mas, aqui também, o ESA não fala só de política, mas também de temas, como o Salão de Arte de Paris, dizendo que os franceses fizeram três revoluções pela liberdade, e agora a entregam descaradamente aos jornais que estipulam quais obras devem ser admiradas e exaltadas, com livre-arbítrio zero. E, por fim, é um texto ótimo sobre o ridículo costume dos duelos, que estavam proibidos, mas ainda aconteciam, e como esse costume estava sendo transposto para a imprensa por meio de duelos entre jornais rivais. E, na última sessão, o mundo, que ocupa praticamente a metade do livro, nós temos textos variados, referentes a vários países, e ela começa com um texto sobre a Índia, a revolta colonial, no qual o ESA reflete sobre a viabilidade das colônias portuguesas na Índia, descrevendo muito negativamente a composição das tropas e a forma de agir dos governadores portugueses. E aí sobram preconceitos contra o indiano, que é chamado aqui pelo ESA de anêmico, miudinho, assustadiço, consumido pelo sol, mal sustentado de arroz, cai de bruxos com uma carícia no rosto e morre com uma palmada na espinha. Visões da época, precisamos ter isso em mente. Outro texto marcante é sobre a Alemanha, a perseguição dos judeus, que mostra que bem antes de Hitler, o ódio aos judeus já graçava na Alemanha, instigado pela burguesia, que se via ameaçada pelos judeus, que nas palavras do ESA dominavam as duas grandes forças sociais, a bolsa e a imprensa. Outro texto brilhante é o Czar e a Rússia, que é um grande panorama histórico sobre o país, e ele diz que nem os Césares de Rússia de Roma possuíam poderes tão irrestritos quanto os Czars. Fala também sobre as incertezas que cercam o novo Czar, o Nicolau, e qual será o rumo do país. Isso sem ter a menor ideia de que alguns anos depois ocorreria a Revolução Comunista, o Czar Nicolau terminaria a vida, ele e toda a sua família, da maneira cruel. E fala ainda sobre as tentativas da Rússia de se modernizar e se aproximar mais das potências europeias. Eu adorei uma comparação que ele faz da Rússia como sendo uma casa na Ásia, mas com a varanda na Europa. Então, alguns ares europeus sopram, mas sem atingir o verdadeiro interior da residência que continua tradicional. E se ele desaprova o governante russo, já exalta o italiano, que ele faz um necrológio do unificador do país e do seu primeiro rei, o Vítor Emanuel II, e elogia bastante as atitudes e a vida dele. Ainda sobre a Itália, mas com um pezinho na Grécia, o Eça faz um texto bem inusitado, Cozinha Arqueológica, onde ele disserta sobre a culinária clássica antiga e como seria interessante recriar essa cozinha utilizando as receitas encontradas em obras clássicas. Ele cita, inclusive, o Satiricom, do Petrone, que eu já apresentei aqui no canal e que tem a cena de um banquete com muitas descrições de pratos da época romana. Um texto bem interessante. Sobre a Espanha, são dois textos. O primeiro, o Teatro dos Acontecimentos, ele exalta o caráter patriótico dos espanhóis e diz que, sob o menor pretexto, os espanhóis pegam em armas e lá vão, incansáveis, defender a sua terra. Exatamente o que aconteceria anos depois na terrível Guerra Civil. E o outro texto é No Mesmo Hotel. Na minha opinião, um dos melhores do livro. Esse é quase um conto policial, onde o ESA narra com bastante suspense o assassinato do presidente da Espanha numa estação de águas medicinais por um anarquista que estava hospedado no mesmo hotel. E ele fala ainda da precária situação da Irlanda, que ainda era dominada pela Inglaterra, sobre as dificuldades do Egito de manter a sua soberania perante as exigências das potências europeias e tem uma história divertidíssima sobre o rei do Sião, que séculos antes se converteram ao cristianismo e importou uma missão francesa para europeizar o país. E como essa história terminou mal. E os dois últimos textos talvez sejam os mais sérios do livro. Em chineses e japoneses, ele compara esses dois povos que, na época, disputavam o domínio da Coreia e como eles encaravam o restante do mundo. E como o mundo também encarava eles. Olhem só a descrição que ele fez. Eu vou ler aqui para vocês. Para o europeu, o chinês é ainda um ratão amarelo, de olhos oblíquos, de comprido rabicho, com unhas de 3 polegadas, muito antiquado, muito poeril, cheio de manias caturras, exalando um aroma de sândalo e de ópio, que come vertiginosamente montanhas de arroz com dois pauzinhos e passa a vida por entre lanternas de papel, fazendo venhas. E o japonês é ainda para nós uma gricela de crânio rapado, com dois enormes sabres enfiados na cintura, jovial e airado, correndo, abanando o leque, dissipando as horas fúteis pelos jardins de chá e recolhendo a casa feita de biombos e crisântemos para se encruzar numa esteira e rasgar o ventre. Mas, o que à primeira vista parece um forte preconceito é o mote para que o essa discorra sobre os valores e o verdadeiro caráter desses povos orientais. Ele chega a prever que a China, quando aprendesse as técnicas industriais do Ocidente, as desenvolveria a tal ponto que dominaria a economia mundial. E, em vários textos do livro, ele usa esse artifício. Ele coloca uma afirmação no início, na tentativa de nos direcionar para um certo caminho, mas depois subverte isso e apresenta argumentos que destroem aquela afirmação e levam a uma conclusão totalmente diferente, às vezes demonstrando o quanto ela é ridícula. E, por fim, é um texto sobre os Estados Unidos e a, segundo essa, muito falada, mais pouco conhecida, doutrina Monro, que foi uma tentativa norte-americana de impedir a influência europeia nas Américas, garantindo a sua, claro. Para isso, os Estados Unidos alegavam um nativismo que, segundo essa, não existe, porque todos os países americanos, a começar pelos próprios Estados Unidos, foram constituídos por estrangeiros, geralmente com a dominação e o extermínio dos verdadeiros nativos americanos, que os americanos fizeram ainda mais do que nós, porque lá, praticamente, os índios foram totalmente exterminados. Em suma, Ecos do Mundo é um livro excelente, instrutivo, gostoso de ler, muito divertido, porque o Eça tinha uma visão de mundo única e coloca essa visão de forma muito sincera e bem escrita nesses textos. Talvez não seja ideal para um primeiro contato com a escrita do Eça, mas para quem já conhece a sua literatura e gostaria de ver um outro lado do escritor é um prato cheio. E vocês, já leram ou pretendem ler essa de Queiroz? O que acharam? Aguardo os comentários de vocês para a gente conversar um pouco mais. Se gostaram do vídeo, não esqueçam do like, não custa nada e é tremendamente importante para a divulgação do vídeo. Eu fico por aqui, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.